Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo e hoje eu estou trazendo, pela primeira vez no canal, Battle Choices Que é o joguinho que você é um bonequinho de massa e precisa fazer escolhas para destruir e eliminar os chefões Deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, bora lá, bora jogar Battle Choices Mano, estou aqui na fase 3 e eu preciso escolher entre 16 ninjas ou 18 velhinhas Bora no ninja, vamos no ninja primeiramente e vamos eliminar todos esses guerreiros Vai lá mano, elimina, vamos para cima, o legal desse jogo aqui é que dá para controlar o bonequinho amarelo de massa e ajudar a eliminar Ó, vai lá, ó, tá difícil velho, ó, conseguimos eliminar, beleza Tá, agora eu preciso desviar aqui, desvia aqui, ó, já perdi os guerreiros já E agora, mano, pega os gansos, pega os gansos e vamos tentar eliminar o super urso com os gansos e com os ninjas, cara O certo era ter escolhido os outros, né? Como eu fiz dificuldade, eu escolhi os gansos, cara Urso eliminado, mas eu quase perdi Seguinte, vamos fazer um upgrade É... vamos aumentar aqui, aumenta aqui, boa demais Dois cowboys ou dois guerreiros Vamos no cowboys Eu preciso eliminar um ganso? Só um ganso, velho? Que fácil! Só um ganso Agora... é... vamos nos soldados 4 soldados, hein? Mano, um monte de ganso? Que que é isso, velho? Que fácil! Essa fase é a mais fácil de todas Tá, agora vem pra cá E se eu escolher 4 ursos? 4 ursos... caraca! Um super ganso gigante, velho Tenta, vamos lá Olha os ursos, cara Os ursos estão tentando eliminar o super ganso, velho Caraca, o ganso eliminou quase todos os ursos Mas vitória, ganhei 400 Boa demais É... aumenta aqui Beleza Vamos escolher 6 bruxas Será que 6 bruxas vão ganhar desses guerreiros aqui? Eles estão armados! Corre! Mas as bruxas tem que ganhar, né, velho? As bruxas são super poderosas, mano Olha lá, ó, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Vamos pegar os piratas e busca o dinossauro Caraca, eu vou enfrentar o dinossauro, mano Vai pra cima E esse é difícil, hein? Vai pra cima E eliminar o dinossauro Caraca, ele tá eliminando todo mundo Se eu não ajudar, vou perder Mano, o dinossauro é muito forte Minha coisa de todo mundo Só faltando aí mais uma bruxa Perdi! Não, mano, primeira vez que eu perco Caraca! Beleza, então eu preciso fazer escolhas melhores, hein É... eu vi que as bruxas são ruins Então vamos nos boxeadores Mano, as bruxas são muito ruins Agora elimino tudo Eu preciso ajudar, senão eu vou perder Caraca, hein? Mano, o dinossauro é muito forte E vamos nos cowboys Que eles têm armas Agora vamos com tudo, velho Vou na frente Eu vou na frente porque eu preciso eliminar esse dinossauro Ele é muito forte, velho Acaba com o dinossauro Eliminado Pra vocês verem como que as escolhas mudam Se eu vou vencer, eu vou perder Beleza, aumenta aqui Vamos escolher dois ursos Dois ursos Será que eles vão eliminar os guerreiros? Os guerreiros são fortes pra caramba Nossa, perdi já Caraca, tá ficando difícil, velho É... aumenta aqui Caramba, então eu tenho que pegar oito piratas? Sabe que eu queria brincar com os ursos? Ó, vai desviando Vai desviando E vamos por trás Os piratas são muito bons, cara Beleza Vamos seguindo Desvia E... Perdi todo mundo Caraca, eu acho que eu não vou ganhar Vamos na sorte, cara Eu perdi um monte de guerreiro Vamos na sorte Ih, rapaz Elimina aqui Vou ganhar Outro só um pouquinho Vai Não, não, não Não morre, não morre, não morre Elimina Vim, mano Quase que eu perdi Nossa, mas agora só tem um e outro Será que as balarinas são boas, cara? Ih, perdi Mano Eu com as balarinas E uma veinha A veinha vai ganhar Quem é isso, Amute? Você tá muito ruim nas escolhas, cara Calma, 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 calma Escolhe oito piratas Mano, não vão perder O que tá me dificultando é essas serras elétricas aí no meio Foi lá Foi demais Agora é a parte mais difícil, cara Aqui, ó Foi aqui Foi aqui Caraca, consegui passar É, pega os calbões Agora é só destruir aqui de boa Bem de boinha Mas elimina tudo Foi demais Agora é só tomar cuidado com essas serras aqui, velho Não, não, não Caraca Não, velho Vai, vai, vai Vai, vai, consigo, vou, consigo, vou, conseguir Vai, vai, vai Elimina, elimina Consegui eliminar Eu com as bailarinas Conseguimos eliminar A veinha de bolsa E isso foi uma baita de uma cagada, hein Soldados Agora mete tiro Mete bala Enquanto eu seguro neles aqui, ó Vai lá Elimina todo mundo Boa demais Caraca, o último é um dinossauro, mano É, vamos nos guerreiros Boa demais Os guerreiros vão ganhar das bruxas Elimina as bruxas, cara Facinho Agora, mano Se eu passar Eu preciso eliminar O dinossauro, cara Ih, cara Peguei só dois ninjas Eu acho que os ninjas são melhores Que os ganso, né Agora foi Agora é a hora mais difícil do jogo, cara É eliminar esse dinossauro aqui Que é o mais forte de todos Mas dessa vez Vai ser fácil Dinossauro Eliminado E ganhei um monte de pontos Vou fazer vários upgrades aqui, hein Aqui E aqui Boa demais E se eu pegar Mano, as velhinhas são fortes Oito velhinhas Será que as velhinhas vão ganhar aqui dos guerreiros? Vamos ver a força dessas velhinhas, cara Mano, elas são fortes pra caramba Caraca, velho É... Cinco ursos Fala, ursos Vamos lá, ursos Caraca, as velhinhas são muito fortes, velho Agora... Oito ninjas Caraca, olha esse chefão, velho A super bailarina Vamos eliminando tudo Mano, perfeito Vitória Perfeita Bailarina Eliminada Vamos fazer upgrades Caraca, agora tem abelha Vamos escolher as abelhas Será que são gigantes ou pequenininhas? Será que abelhas ganham de patos, cara? Eu acho que ganha, hein? Quando as abelhas acabaram com os patos, velho Quem diria É... Mano, bailarinas Eu gosto das bailarinas Olha lá Mano, como que pode bailarinas ganharem de guerreiros? Cara, não faz sentido Só mulher Três bruxas Foi Enfrenta o urso polar gigante Caraca, velho Eliminado Boa demais Caraca, mil duzentos e cinquenta de dinheiro É... Aumenta aqui E agora vamos Patos soldados Elimina as bruxas Elimina as bruxas e ajuda, cara Agora os patos, velho É... Vamos pegar os vikings Agora se eu não passar desses patos Eu sou muito ruim, cara Boa demais Agora o super urso polar, cara Vem pra cá Vem pra cá Cuidado pra não cair Vem pra cá Vem pra cá É... Ninjas Agora vamos enfrentar o super urso gigante, velho Mano, dessa vez foi fácil, hein Engraçado que ele é branco e ele fica preto quando é eliminado E ganhei mil de dinheiro Caramba, hein Beleza É... Vamos aumentar aqui E aqui Vamos lá É... Vamos pegar bailarinas Vamos zoar Vem, só preciso enfrentar uma velhinha? Não vai ser fácil? As bailarinas acabaram com a velhinha Agora vamos pegar os guerreiros Vou enfrentar as velhinhas, hein Caraca, as velhinhas são fortes, hein E agora Quem quer um pirata? Vou pegar seis gansos Enfrenta o piratão Pirata gigante Caraca, ele é muito forte Eu acho que eu vou perder Mano, o pirata é muito forte Eu acho que é o mais forte de todos Eu vou perder Parece que o pir... Pirata é mais forte que o dinossauro? Venci, mas foi por muito pouco, velho Retoring aí Mil e cem de dinheiro Caramba, hein Aumenta aqui Foi É... Ninjas Vamos enfrentar os boxeadores Vai, elimina tudo, cara Agora... Cara, é melhor pegar as bruxas Se eu pegar os gansos É capaz de eu perder, velho Agora Eu acho que é a super bailarina, hein Velho A bailarina gigante Que eu vou enfrentar agora É... Víquens Pega o que tem maior quantidade E bora enfrentar a bailarina gigante, hein Caraca, velho Ela é bem fraquinha Pare... Não, ela é forte pra caramba Ela vai batendo a perna dos outros E elimina tudo, velho Quase que eu perdi Pegou aqui Boa demais Mano Seis ursos Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo nos comentários Super velhinhas Por quê? Caraca, eu achei que não ia acontecer isso As velhinhas ganharam dos ursos, cara Então comente aqui embaixo nos comentários Super velhinhas Que é a nossa palavra secreta Cara, super velhinhas As velhinhas ganharam dos ursos, cara Eu não acredito nisso Então eu vou precisar pegar boxeadores Pra vencer das velhinhas? Super velhinhas É a nossa palavra secreta Já aproveita e deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Caraca, só as velhinhas Pra ganhar do boxeador, né? Pra ganhar das velhinhas Mano, agora É... Pega os cowboys Agora eu preciso enfrentar Quatro super ursos gigantes Mas tá fácil, né? E agora, mano Esse aqui é o mais forte de todos Vou colocar velhinha Velhinhas Ah, as velhinhas vão acabar com esse pirata gigante, velho Foi Mano Eliminamos, velho Facinho, facinho, facinho O pirata gigante Última fase É... Pega a velhinha Cara, vamos ver se as velhinhas Deixa só as velhinhas jogar Vamos ver se as velhinhas vão ganhar das bailarinas Eu acho que ganha, hein? Vamos ver Deixa só elas Mano, as velhinhas são muito fortes, mano Agora vamos pegar Os ursos Pega os ursos Olha que massa, velho Foi Vai com tudo Olha isso aqui, velho O exército mais poderoso de todos É as velhinhas com os ursos, cara E agora pega os boxeadores E vamos enfrentar o ganso gigante Então os ursos, as velhinhas estão enfrentando o pato gigante Como chefão final Eu não acredito nisso Que o último chefão que a gente enfrentou Foi um ganso Não é um pato É um ganso gigante Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Vai lá no joinha Deixa muito like, cara Vamos bater a meta aí De mais de mil likes Se passar de mil likes Eu vou ficar feliz Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vai lá e clique Em se inscrever no canal E clica lá no sininho Para receber todos os vídeos Que eu postar Então, joinha Se inscreva E clica no sininho Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau 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 Tchau